O Vaquerama, estou aqui pra vocês meu Padiel, dando o talento na manutenção aqui dos portões. O Padiel é o Vaqueiro, é tudo aqui, é carpinteiro, é mecânica, é ferradores. É o que, Filipe? Mandioqueiro. Como? Mandioqueiro? Referrador. Mecânico. Técnico de ar-condicionado. Não é tudo. Quando seu ar-condicionado tá pra fazer manutenção, você chama alguém? Esse é o Gabiarrinho, rapaz. Ih, rapaz, já queimou ela. Tá vendo, Nelton? É ingrato. É ingrato. Mecânico hidráulico, soldador, açoitador. Já se machucou, Filipe? Já se machucou, Filipe. Eu ouvi você chamando palavrão dali. O que é o martelo, Filipe? A besta-feira pegou a dor, Filipe. Mas assim mesmo, você é a arte entrando. Essa é a besteira. Um salzinho, um salzinho vinagre. Né, Pedro? É isso aí. Tá bom ligeiro. Você é um menino novo. Eu gosto de menino novo. O quadro vai tirar onda, viu? Já começou a ser esse mundo abaixo, a gente ainda se ferrou, hein, por aí. Eu sei que você é uma organizada. Vou mandar dar uma pintada, né, bom? Eu fico até foda, meu filho. Hoje foi dia de manutenção. Ficando em óleo. Cavalo é bicho buliçoso, né? Bota o pescoço, bota a cabeça, fica mordendo. Se pudesse botar uma peça ali, não era outra, pra ele não ficar dançando lá, né? Que ficasse sob medida o ferro, né? Se eu achei que tivesse aqui, eu já tinha desenvolvido uma peça pra ali. Eu tinha feito um projeto já. Vou ali buscar o meu ali. O que, o portão? É isso aí, vaquerama. Inscreve no nosso canal. Curta, comenta, compartilha. Inscreve no nosso canal aí. Sempre a gente trazendo aí as novidades, as dicas. Toda a resenha moída. Uma vaquerama. Esperando a raçãozinha. Daqui a pouco tem a ração. Vai, pai. Vou mostrar pra vocês aqui um... Cavalo diferente. Isso é novato aqui no Aros. Chegou essa semana. Ô, Pedro, qual é o documento desse carro, Pedro? É a polo de Dom Diego. A polo de Dom Diego, a pena. Vê mesmo. Coisa linda. Ferramenta. Também. De Alice, que tá aprendendo a correr boi. O carro velho do menino. O carro velho do menino. Deixa eu filmar aí, pra vitoral da máquina. Gatilho. Esse gatilho tem pólvora. Tá com pólvora. Mandou eu voltar, porque eu tô de bermuda. Manda não, velho. Sei não. É todo vaqueroso. Caga a cela da porra. E... Saí nas carreiras de casa. Esqueci. Isso aí, pra te quitar agora. Agora, essa cela aí. Essa cela aí... Essa cela aí... Essa cela aí tá... Essa cela tá meia fraca. Essa cela aí tá... Você foi aquela de 300, filho? É. Bora aí. Show. Ah, velho. Tem gol, tem gol, tem gol. É isso aí, rapaz, velho. Show. Show. E aí, rapaz, ele tá em ordem? Tá. E aí, campeão. E aí, Luque. Tem. Tem que filmar, tem que filmar o artista, né? Não sei não. Quando tu aparecer essa linha, ele deu a ré aqui. Vou filmar, meu. É, senhor, pô. Não tem que estar atrapalhando o futuro, não. Artista aberto dentro, né? Tô voltando aí ao ar, tava viajando. Tô participando a festa, né? É, a Ruda fica com inveja da porra. A Ruda é poda. É por causa dos cabelos dele, que não tem mais. É uma alisada dar pra esse cabelo, pô. Vamos ali dar um passeio. Com as máquinas. Vamos dar um... Campo, dá uma copinha. Dá um campo, né? Pra relaxar, né? Pra relaxar, relaxar. E as máquinas. Juízo. Senão a gente endóide. Chegando o vento no vento, na primeira churada. É o vento a verão, mas fez a verão, pegarão. A figura é a Coca-Cola. Isso é a Ruda é um bolado da porra. Isso que é um rebolado. É, Zé Leôncio, velho. É, Zé Leôncio. O Leôncio. Zé Leôncio, velho. O velho de o Rio. Que legal, é cela nova, peitoral, gatilho. 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 Tem porra ou não tem porra? É, eu perguntei a ele, ele não respondeu não. Ele não respondeu não, velho. Ele respondeu não, velho. Eu acho que... Dispara ou não dispara? Porque gatilho... Acho que a... Acho que a porra tá fria. Ué, eu não sei se os vaqueiros vão até sair, mas pode ver se ele tem. Não, não. Vamos. É uma vaca, vamos preparar. Pode ver se é o gatilho. Vamos preparar. Deixa ele ser suru. Deixa ele ser suru. Chegou aqui, ele ser suru. Ele ser suru. Deixa não, porra. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Pegar uma carona nele. Pegar uma carona nele no top 10. Vê se esse cachorro aguenta qualquer no pescoço dele. E vê não, porra. Não vê não. Meu canal que mais tem, eu vi 10 cavalos correndo. É... Tem um cara aí, gravado direito aqui só. Tchau. 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 Tchau.